Caio Lucas, fala tio Chico, segui a dica e peguei uma Saara 300 à vista Consegui um bom desconto, mas já tô com o plano de trocar ela pela F900 GSA ano que vem BMW é a única marca, prêmio aqui próximo É Caio, eu acho que você tem que usar fufumentol, entendeu? Toma aqui, fufumentol pra você, você acabou de comprar a moto e já quer trocar a moto Eu acho que você não deveria, curte a moto, depois você pensa nisso Vai rodar a porra, roda com a moto, desgraça Roda com a moto, rapaz Acabou de comprar a moto e já quer trocar, ô meu Deus Tem uma música pra essa, rapidinho, juro que eu vou parar Mas olha só, só o início dessa música Presta atenção, Alan Quinn fez essa música Presta atenção, só vou pegar um trechinho, não vou botar toda não Olha como exemplifica o pensamento desse infeliz aí Presta atenção E você não leva pro coração não, entendeu Caio? Olha como o pensamento, o nome dessa música é fufumentol atômico Fufumentomic, presta atenção, ó Presta atenção Acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas e da apertada Vocês entenderam? Quando eu digo que eu tenho os melhores compositores do Brasil Aqui fazendo uma tropa de monstros da composição brasileira Eu tenho Alan Quinn, Leandro Caraviello e Felipe Santos Os caras são monstros, bicho Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender Não andei nem mil quilômetros e já tenho aquela moto que acabei de ver Que desgraça, velho É isso que eu digo, vocês tem que ouvir, bicho Vocês tem que ouvir no final de cada música do canal Cada vídeo do canal Eu coloco Aqui nos vídeos São três vídeos por dia, mais a live Sempre no final do vídeo eu coloco uma música Onde aparece o nome de todos os membros do canal O nome de cada um que eu tenho gratidão tremenda O nome de cada membro que me ajuda financeiramente aqui no canal está lá Então se você se tornar membro, o teu nome vai estar lá Marcado em cada vídeo que eu postar E tem uma música Que demonstra algum contexto dentro do que foi abordado E sempre uma mensagem para vocês Essas músicas, as letras, tem mensagens Cada letra dessa tem uma mensagem do que eu estou querendo passar para vocês Graças a esses meus compositores que são incríveis São pessoas extremamente Gente, esses caras têm uma mente incrível Entendeu? Acabou de comprar a desgraça da moto Já está aqui e comprar outra Acabou de comprar Acabou de comprar uma moto nova E já sei o quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação que vai vencer E no Youtube encontro um produto mais que Fufu Mentor Atômico Atômico das organizações Se a pulver tá pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentor Atômico das organizações Se a pulver tá pensando em você Você pode Você pode Atômico 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 Você merece, porque é mais fácil na realidade digital Fufu Mentônico, uma realidade inconveniente pra você Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fufu Mentônico, atômico das organizações Se cumprir, tá pensando em você Fufu Mentônico